Olá gente, tudo bem? Então vamos plantar essa ação sevelha de forma diferente, se vocês vão gostar, é uma coisa mais linda e fácil de fazer. Vamos lá, nós vamos precisar primeiro de uma quantidade de terra, pode ser terra vegetal, mas terra do quintal também serve, terrinha preta, aí nós vamos fazer uma bola, vamos fazer uma bola, deixar bem úmida e fazer formato de bola, apertar bastante, então gente, depois que apertar bastante, ficar bem apertadinha, nós vamos abrir essa bola ao meio. Prontinho. E vamos acrescentar a nossa Sansevénia e apertar, né, junta com a outra banda, vamos tirar aqui essa, enrolar aqui pelo menos essa raiz, para facilitar. E a gente pega outra banda da bola e vamos apertar. e vamos colocar musgo, tá? O musgo verde, eu mostrei aí no vídeo, vamos apertar e vamos colocar, e vamos passando fita ou linha, na verdade, vamos arrumando, ó gente, e passando fita. E vai molhando, né gente? Fita não, só quero dizer fita, mas é linha, viu gente? Pega a linha verde e vai prendendo, delicadamente. Que é a linha verde, viu? Vamos lá, e a gente vai prendendo, nós vamos prendendo, vamos prendendo para ficar bem bonito. E vai passando a linha, para fixar. A gente requer muita paciência, tá gente? Para ir colocando isso pedaço por pedaço e passando a linha. Tá bastante paciência mesmo. E aí a gente vai, ó, bota um pedacinho, passa a linha, bota outro pedacinho, passa a linha, até ficar tudo arrumadinho, tá? Tira a linha, tira a linha, tira o pedaço da linha, olha aí como ficou, gente. Mas é muita paciência mesmo, gente. Mas vale a pena. Olha que coisa mais linda. E aí, gente, gostaram? Olha aí o resultado. Ficou bonito? Agora sempre regar, né gente? Tá sempre regando, para manter o musgo sempre úmido. E aí, gostaram? Aproveita e segue a gente para mais dicas.